Estamos aqui agora com a turma de Encruzilhada. Paulo, deputado Paulo Magalhães, Edgar Policial. Chegou a vez agora dele, Encruzilhada? Olha, Edgar é um grande candidato. Correto, sério. Mas o doutor Alcides também é um nome que eu não posso esquecer. Um dos dois vai ganhar. E quem ganha com isso é Encruzilhada. Nós precisamos acabar a Encruzilhada com a gatunagem, com os ladrões que lá estão, o prefeito e os que estão ao seu redor. E andam roubando descaradamente. É aí que nós entramos, com Edgar ou com Alcides, para melhorar o nível de seriedade naquele município. Então você aposta em dois nomes, né? Em Edgar e em Alcides. Em dois nomes, sim.